Atenção Brasil, dois adolescentes morreram depois de testemunhar uma tentativa de assassinato. Lucas Carvalho é o repórter, bom dia. Bom dia, Bate. Bom dia pra quem acompanha o São Paulo no ar. Esse homem, um dos criminosos, foi preso após o duplo homicídio 12 horas depois. Elenilson Bezerra, de 30 anos, contou pra polícia que ele e o irmão, de 23 anos, queriam vingar a morte do pai ocorrida em Pernambuco. O assassino desse homem estaria escondido em dois córregos. Quando eles identificaram o alvo e decidiram agir, esses dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, testemunharam a tentativa de homicídio. Os dois estavam de bicicleta, foram perseguidos e baleados. Luiz Otávio Bense e Matheus Rampazzo, eles foram socorridos, mas infelizmente não resistiram e morreram. O velório dos dois foi nesse fim de semana em dois córregos. Bate.